Bom dia galera, sejam muito bem-vindos ao canal Rotas de Aventura É, hoje vai ser o início do nosso evento Às 17 horas já começam as bandas, são três bandas hoje Ligação direta, Metal Noturno E a banda Red Snow Show de bola galera A galera vai curtir muito aí Aniversário do Motoclube Iron Wubbies É isso aí galera Vai ser show de bola É no sítio show de bola Que doido né A gente acostuma falar essa frase né Show de bola Então, eu estou fazendo o caminho aqui O padrão né Que vai pra lá Mas tem também o... Quem vem de Piúma Dá pra entrar ali logo depois do Monte H Entra ali a direita Que tem bastante trabalho ainda pra fazer lá Ontem eu fiquei até tarde lá Então, hoje de novo Hoje é madrugar né Ontem a máquina passou aqui na... Nessa parte aqui de barro Que era de barro né Agora tá batidinha ó Tá top aqui ó Não tem nem costela de vaca ainda Ah, a traseira não joga nada com esse pneu Muito bom Acorda fio! Que folgado velho Se eles falaram passo Mas é porque tiveram lá né Mas é uma outra cidade É, eu não lembro agora o nome da cidade Segurança Aqui ó A galera Montando aqui ó Acho que tá montando o telão ó Com som e tal Aqui já é os coisas da banda Aqui ó Galera já tá montando o som E aí Júnior É esse Os parceiros da asfalto Beleza meu parceiro Como é que você tá meu irmão? Graças a Deus melhor agora Que os mandos vão chegando É isso aí Aí ó Toda a aparelhagem hein Vocês tão montando toda a aparelhagem? Oi? Aparelhagem de som Vocês tão montando? Sim Bom galera Daqui a pouco eu volto Eu vou mostrar mais coisas aí Do que vai ter no evento tá? Aqui é a parte que Vai ser o palco aqui Já tá montando a aparelhagem Tá montando Ali vai ser o nosso bar Vai ter os foodtrucks lá fora Já tá chegando a galera Já chegou do espetinho né? Então vamos lá É isso aí O Júnior parceiro da asfalto tá aqui Já tá montando a aparelhagem Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto